Cuidado para não fazer boas obras diante os homens Afim de serem vistos por ele, tu contrai Não terá recompensa de seu Pai que está no céu Quando der escola, não toque trombeta diante de ti Há exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade lhe indico que eles já receberam sua recompensa Quando der esmola, tua mão esquerda Não saiba o que faça à direita Para que a sua esmola fique em segredo E seu Pai que te vê te recompensará E quando orar, não seja como os hipócritas Pois gostam de orar em pé nas sinagogas E nas esquinas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade lhe indico que eles já receberam sua recompensa E quando for orar, entre no seu quarto E fechando a porta, ora ao seu Pai Que está em secreto E seu Pai que te vê te recompensará E quando orar, não seja como os gentios Que pensam que serão ouvidos por muito falar São inúteis repetições a proferir Não se assemelhe a eles Pois o Pai conhece o que precisa Antes de pedirem a ele Oremos assim Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como também Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixeis entrar Em tentação Mas livra-nos do mal Pois o Deus são releirem O poder e a glória Para sempre a mim Pois o Deus são o reino O poder e a glória Para sempre a mim Pois o Deus são o reino O poder e a glória Para sempre a mim Se aos homens perdoar suas ofensas, também o Pai do Céu me perdoará Se aos homens não perdoar suas ofensas, também o Pai não me perdoará Pois Teu São Reino poderia glória pra sempre a mim Pois Teu São Reino poderia glória pra sempre a mim Quando jejuar, não seja com os hipócritas que se mostram tristes a todos Eles mudam a aparência do rosto, pra que vejam que jejuam Em verdade lhe digo que eles já receberam sua recompensa Tu ao jejuar põe óleo na cabeça, lava o rosto e não se mostre as pessoas Mas ao Pai em secreto, pois o Pai que te vê te recompensará Mas ao Pai em secreto, pois o Pai que te vê te recompensará